Daqui a pouco eu to vazando que eu tenho que buscar a mesma agulha Tá usando essas paradas ainda? Tá ligado, tem que dar uma relaxada de vez em quando Aliás, tu tá com uma cara de cansadão, hein? Tá tudo bem? Tá tudo bem sim, cara, só que a ansiedade tá com ontem de noite, não consegui dormir direito Quer que eu te traga um pouco do bagulho? Não vou querer não, tá suado, curto esses quadros Eu até tomava remédio, mas eu fico com medo de depender disso para mim, aí eu parei também Tem certeza que não vai querer? Tenho, cara, eu gosto de controlar o meu corpo, o meu próprio pensamento Do que ficar mexendo nisso e tendo mais essa falsa sensação de relaxamento e felicidade É bem real pra mim, hein? É isso, vou indo nessa Beleza, vai lá Tchau, tchau Tchau Tchau